Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer uma flor chama flor simone, flor simone rasteirinha feita pela rose, ok? Eu vou usar o barbante rosa mesclado e o barbante verde mesclado e agulha 3.5, tá? Eu vou começar aqui com a laçadinha inicial e vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou prender aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 9 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou segurar e vou fazer mais 4, 1, 2, 3, 4. Vou dar 2 laçadas na agulha, vou descer uma próxima e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa próxima aqui ó, nós vamos fazer um ponto alto duplo, ok? Mais 2 laçadas no mesmo lugar. nós vamos fazer outro ponto alto duplo, mais 2 laçadas e na próxima correntinha, veja que eu tô pegando só uma laçadinha, tá? Vou fazer o próximo ponto alto duplo. Agora no próximo vou fazer um ponto alto normal, mais um ponto alto normal, mais um ponto alto normal, total de 4 pontos altos, tá? O último, é, 4 pontos altos, no último aqui são 2 pontos altos. ó, vai ficando assim, tá? Não era 2 pontos altos duplo, porque faltou correntinha, tá? Então, aqui, nós vamos fazer 2 meio ponto, ponto alto, então, aqui, nós vamos fazer o seguinte, em vez de fazer os 2 pontos altos duplo, nós vamos fazer o ponto alto normal. Próxima correntinha, Um ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto, quer dizer, né? Mais meio ponto alto, e um ponto baixo no mesmo lugar, ok? Vamos dentro da laçadinha, e vamos fazer o ponto baixo, ó, ficou assim, novamente, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9 segura aqui e vamos fazer 1, 2, 3, 4 duas laçadas na corrente de baixo nós vamos fazer o ponto alto duplo no mesmo lugar mais um ponto alto duplo e mais um ponto alto duplo opa no próximo um ponto alto normal são 4 pontos altos normais aqui tá 2 3 e 4 agora meio ponto alto mais meio ponto alto e no mesmo lugar um ponto baixo passa pra dentro da argolinha e faz um ponto baixo assim nós vamos trabalhar oito pétalas iguais a essa daqui tá aí no final eu volto então meninas terminei todas as oito pétalas agora nós vamos fazer ó fiz o ponto baixo aqui dentro agora vamos aqui ó no pezinho da pétala melhor pegando só a laçadinha da pétala faz um ponto baixo vou fazer três correntes vou pular uma laçadinha na próxima vou fazer um ponto baixo três correntes vou pular um ponto no próximo um ponto baixo três correntes vou pular um no próximo um ponto baixo ó vai ficando assim tá três correntes vou pular um no próximo um ponto baixo tá agora aqui nós fizemos uma, duas, três, quatro vou fazer três correntes e vou prender no mesmo lugar um ponto baixo três correntes e vou prender naquele ponto duplo ó tá vendo? o último ponto duplo vou prender bem no meio com um ponto baixo três correntes aqui ó onde termina o ponto duplo vamos prender com um ponto baixo agora aqui nós vamos descer com um ponto baixíssimo ó cada correntinha um ponto baixíssimo cada correntinha não cada ponto de base ó tá? ó vamos descendo com um ponto baixíssimo aqui nós vamos trabalhar só uma parte da pétala ó chegando aqui passa aqui passa aqui pro meio com um ponto baixo e vamos começar a próxima pétala prende aqui na pétala com um ponto baixo e vamos fazer esse mesmo processo tá? três correntes pula um ponto de base no próximo um ponto baixo tá? vou repetir em todas as pétalas o mesmo que nós fizemos aqui tá gente? ó pra ficar igualzinho a mesma coisa nós vamos fazer em todas as pétalas ok? então pessoal finalizei todas as pétalas ó aí tô aqui no finalzinho vou prender com um ponto baixo aqui no centro e mais um ponto baixíssimo aqui ó tá? agora nós vamos fazer o seguinte vamos fazer essa aqui vou fazer as argolinhas pra fazer as folhinhas mas você pode fazer com o barbante verde tá? aqui é melhor vamos cortar esse barbante aqui e já vamos começar com o barbante verde ok? agora nós vamos prender as pétalas né? porque ficou toda espalhada e vou contar aqui ó uma tá vendo? ó na pétalas uma, duas, três na terceira aqui nós vamos prender o barbante ok? prender aqui com um ponto baixíssimo e vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco cinco correntes vou prender no mesmo lugar com um ponto baixo sete corrente três, quatro, cinco, seis, sete vou prender na mesma pétala na mesma argolinha mais cinco três, quatro, cinco vou prender na mesma argolinha aqui eu vou fazer cinco correntes emenda um, duas, três, quatro, cinco vou vir aqui na próxima pétala ó do outro lado da pétala na mesma altura contando uma, duas, três argolinha e vou prender com um ponto baixo ok? vai ficando assim aqui nós podemos fazer seis correntes já fica melhor seis correntes prende na terceira argolinha com um ponto baixo ó, vai ficar assim tá? as folhinhas vai ficar aqui no meio veja sempre nós vamos trabalhar assim cinco correntes prende com um ponto baixo sete correntes três, né? ui quatro, cinco, seis, sete prende com um ponto baixo cinco correntes puxa o fio quatro, cinco prende com um ponto baixo e vamos ó, vai ficando assim tá? vamos fazer mais seis correntes e vamos na outra pétala do outro lado na mesma altura uma, duas, três aqui na terceira nós vamos prender com um ponto baixo e assim nós vamos trabalhar por toda a flor igualzinho tá? então ó fiz em todas as pétalas agora nós vamos arrematar aqui com um ponto baixíssimo aqui dentro ó tá? ponto baixíssimo ou um ponto baixo tanto faz ponto baixo é mais prático faz uma correntinha vamos cortar o baixo e vamos ver como ficou a flor então pessoal finalizei depois te dá uma ajeitadinha aqui nas pétalas ó pra aparecer o verdinho olha que legal que fica tá vendo? te dá uma ajeitadinha pra aparecer todos os verdes aqui no meio nós vamos colocar uma pérola tá? bem no centro aqui ó uma pérolazinha ui ela entrou aqui eu tô usando a metade da pérola tá? na hora de colar ela chega no lugar ok? ó vai ficar assim tá? então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula tá gente? não esquece deixar o joinha abaixo do vídeo e quem não se inscreveu no canal e quer receber todos os vídeos do canal que eu postar todas as novidades é só você se inscrever se tá? após você se inscrever se tem do lado um sino é só você clicar naquele sino que vai ativar as notificações ok? e ativar as notificações todos os vídeos que eu postar após a sua inscrição você vai receber em seu e-mail tá bom? e obrigado pelos comentários pelos carinhos tá bom? e faço voto que vocês consigam fazer todas as videoaulas que eu posto aqui no canal tá bom? qualquer dúvida deixe um comentário embora demore responder um pouco mas vou responder a todos ok? beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo